Agora, gente, olha, eu tenho um desafio pra vocês aqui no Sensacional. Vocês topam? Agora. Vamos embora. Nossa, a vida é desafio, né? Não, não. É o seguinte, caju e castanha. Eu tenho vários objetos que estão nesta caixa. Eu vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês façam um improviso. Tá ok. Bora começar? Vamos começar. Podemos? Só sua agora. Este objeto. Certo. Pronto, beleza. E eu caju, vou te dizer, e no jogo de improvisar, a dame com assadeira, a mandou improvisar. Eu agora tô cantando, eu daqui, você de lá. Olha, eu daqui, você de lá, mas não é brincadeira, não. E botou um rodo na mão e jogou pro lado de lá e pegou um abajur somente pra me mostrar. E somente pra me mostrar, meu colega nessa prosa, e é um abajur rosa, é agora pra clarear. Olha, agora pra completar, mas não é brincadeira, não. Ela pegou um regador e bota ele pra outro lugar. E pegou um regador, eu bebo água sem ter sede. E um regador verde, abutou pro lado de cá. Agora vou te falar, meu colega nesse tênis. Vem com uma lata de tênis e agora pra eu jogar. Olha, agora pra completar, mas não é brincadeira, não. E se quiser mascar mosquito, bota esse negócio lá. E bota esse negócio lá. E diga se é ou não é, já me mostrou a culé, já tô vendo lá de lá. Diga se é ou não é, ô caro, eu vou te dizer. É uma culé de pau, eu fecho a porta, meto o pau, se eu não adivinhar. Olha agora pra completar aí com o pandeiro na mão. E me preste bem atenção, eu digo a você de lá. Olha a menina de castanha, onde ela veio buscar. E onde ela veio me mostrar. Essa é uma bonequinha, meu colega. Nessa linha que é linda de admirar. Ó que é linda de admirar. Eu vou preparar o feijão, porque o alho tá na mão e o orçador está de lado. E eu quero lhe avisar. E o alho já tá na mão. E pra temperar o feijão, e ela já trouxe ao pisar. Olha agora pra completar. E esse é o pé de pato. E hoje aqui a minha caba é no jogo de improvisar. E eu quero lhe avisar. Meu colega nesse pato. Vem agora o pé de pato aqui para eu encerrar. Olha agora pra encerrar. Mas não é brincadeira, não. E tudo ela me mostrou. E tudo eu vim improvisar. Ô Daniel, eu vou te dizer. Aqui eu dou um palpito auditório, mas bonito já está nesse lugar. E olha, eu vou te contar uma coisa que eu vou explicar. Vocês são bons demais aqui no Sensacional. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado. Essa daí realmente é o desafio, né? Que é a arte do improviso. É a arte do improviso. Não tem como mudar errado. Então olha, vamos cantar mais pra gente, né? Vamos lá, vamos lá. Agora. Aperta o prêmio aí, meu filho. Só dá mais um aí. Vamos embora. Aê, Tequinha de Mondeiro. Parabéns a banda aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto